Pegada forte hoje. Costa, hein, moleque? Tá ligado, né? Qual que é a ideia, Bruno? Vamos fazer um treinão hoje de Costa. O Boston já tá ali no aquecimento, fazendo a pé exaustão. E hoje tem um convidado especial, o bichinho do Goiás. Tá fudido. Vou representar a Goiás. Tá ligado aquela torcida organizada? Aí, agora vou representar quem é a minha cidade do Goiás? Mas tá lascado hoje, hein? Acabou. Tá ligado que ele falou que casou agora em quem sossegou? É. Que ridículo. Casou até 24 horas, tá? Acho que mudou em 24 horas a pessoa mesmo. Tem cinco meses. Minha mulher vai ver esse vídeo aí e vai largar de mim. Ela vai pensar que eu tô com o outro 24 horas. Não, não tem como em cinco meses. Tu fez trabalho com psicólogo? Sério, não sério. Tu fez ou não? Fiz não. Então mudou. Só o psicólogo vai mudar em Jesus. Jesus. Não, não tem essa pé toda não. Tocerinho. Vamos lá, Médio. Legal, hoje. Tocerinho. Ok? Isso. Bora. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Fala. 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 Mais um. Fala. Faça puxada agora. Isso daqui foi pra exaustão monoarticular com os exercícios do Doria pra ajudar aquele choque no dorso. Escolhi a puxada agora. Música A competir só duas vezes Muneco contou? Muitas demais esse diabo O Fabinho na primeira competição Classic dele já virou Pro, foi? Estreou na Classic, virou Pro. Agora esse ano vai fazer estreia no Pro, o buraco é mais embaixo, hein? Mas tá evoluindo pra caramba, tá pensando em quanto agora? Eu estou com 92, posso subir com 91, mas o físico vem respondendo bastante, igual eu tive uma lesão recente que estou voltando a recuperar agora, treinar pesado novamente, o físico está respondendo bem, até o segundo semestre creio que a gente consegue subir bastante. Pensa em subir no segundo semestre? Vai pra setembro, então aguarde, moleque é promessa, treinando o mais técnico possível, tirando as últimas que eu rodo pra caramba. Fazer a diferença, né? Nas costas, estou precisando. Tchiii! Oh! 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 Vamos ver se as costas não vêm agora, as duas melhores costas do Brasil. As costas já vêm, mas tem. As costas já estão prontas. Segura agora. Genética boa, né, Horce? As costas do bicho é bonitinho. Com certeza eu trabalho duro, cara. Treino todos os dias forte, tudo que o meu treinador passa, tudo que tá escrito ali eu faço certinho. Então a minha academia também onde eu treino tem muita limitação. Não é que eu tô reclamando de onde eu treino, não é desculpa. Mas com isso eu consigo trabalhar mais forte ainda com exercícios livres, cargas maiores. E eu também treino sozinho, às vezes quando eu tô treinando com um pessoal assim, do mesmo nível que eu de trabalho, eu consigo ter um rendimento melhor, uma motivação maior. Então eu tento sempre aproveitar o máximo quando eu tô junto com eles, pra tirar o mais de mim. Se eu faço 10 sozinho, com eles eu faço 15. Porque um puxa o outro, entendeu? O Fabio é um cara de muita força, por ter essa base sólida de exercícios livres, tá ligado? Exercícios básicos. Você vê um cara leve, considerável, pra carga que ele levanta. Um cara que faz um terra muito pesado, agacha, consente cada lado tranquilamente, 15 repetições, sem ajuda nenhuma, sem ninguém no suporte atrás. Então o cara tem uma segurança e uma base pra ter esses treinos sólidos. Por isso que é robusto. Você olha, o cara é denso. Você vê ele pousando, pô, você vê. A muscularidade é de quem treina pesado. Fica diferente. E às vezes quando você treina com uma pessoa que não é atleta, não tem a mesma conexão, a mesma consciência de treinamento. Quando é na hora de ajudar, na hora de dar aquele empurrãozinho a mais. Então quando eu tô com os caras desse nível aqui, eu tento tirar o máximo pra tentar evoluir cada dia mais. Agora o Bruno nem conversa mais. Bora. Vamos. Esse é o homem, porra. Vai. Quebrei. Quebrei a máquina. Quebrei a máquina, sem querer. Onde que vocês abaixam, hein? Já desceu. Diz quebrei. Bora. Você tá atrás, você tá atrás. Vai. Vamos. Bora, Fabinho. Vamos, porra. Isso. Controle. Controle que eu venho com você. Vai. Força, irmão. Vamos. Vamos. Zou. É. Deixa essa porra aí. Leve você. Vamos. Vai ser um. Aí. Isso. Vamos. 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 Fácil. Vamos. Vamos. Bora. 1, 2, 3, vamos! Sozinho, vai! Puxa! Vamos! Mais! Vai! Deu até brisa. Eu vejo estrela. Quase que eu não consigo motivar, eu fiquei meio que admirado, né? É que dá pra ele pegar várias pegadinhas com ele, né? Admirado do cara gritando e tal. Bora, bichão! Admirado pelo ar que tá, tá aí, bichão, não é isso não. Bora, bichão, vamos! Bora! Vamos buscar, hein? Sozinho! Vamos! Vai! Puxa! Bora, nossa, vamos! Vem aqui! Três! Vamos! Vai! Isso aí! Ui, calor! Quer que bate? Quer que bate? Quê? Nas costas? Não. Essa mão de cavalo aí... Bora! Agora! Vamos! Concentra, porra! Vamos! Comigo! Vem! Vamos! Vai! Puxa! Vamos! Vamos! Vamos lá! Olha o caminho! Vamos, porra! Vai! Aqui em cima! Dez! Vai! Vai! Dez, cara! É isso que eu tô falando! Vamos! 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 Seis! Vamos! Quatro! Vai! Vem! Vai! Tecnicaios! Vamos! 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 Isso! Mais um dia normal! Mais um dia... Do recreio... Parou do intervalo! Parou do intervalo! Parou do intervalo! Estou me sentindo um darkness! Ah! Ah! Isso aí! Agora pra uma outra bola! Boa! Boa! Bora! Vamos! Aê! Boa! Vamos! É isso! É isso! Quebra do lado! Quebra do lado! Pro ódio! Cento e mil quilos de ódio! Quase que ficou em parte daquele lado lá agora! Ô! Cento e vinte! Cento e vinte! Cento e vinte não! Não! Cento e vinte! Ele fala como... Cento e quilos! É! Como se fosse... Vinte! Boa! 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 Agora ligou esse motor aí! Agora é o bagulho imenso! A bagulha está encharcando! Eu faço um minuto na escada ou um minuto parado? Um minuto na escada mais um minuto no máximo! Todo dia? Não! Um minuto na escada mais um minuto! Aí, fazendo 20 tiros desses mano! O condicionamento fica rapidão! É isso aí rapaziada! Quanto mais informação, melhor! Boa! 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 Bruno Easy Works Mamute Eu não quis fazer o teste do e-mail Vamos! Passa! Vamos! Puxa! Vamos! Vamos! Passa! Vamos! Vai! Teste do e-mail aprovado Vai! Vamos! 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 As costas de tartaruga agora... Vamos! Vamos! Três! Quatro! Vamos! Cinco! Puxa! 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 Vamos! Bom demais! Puxa! 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 Deve entender melhor a biomecânica é do que a gente... O que é preciso da... Isso aqui ó! Ele tá frágil! É! Puxa! 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 Boa, bicho! Boa, bicho! Vai! Spreng! 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 Puxa de arroz É de baixo não? Uhum Fiu! Fiu! Fiu, moleque! Fiu! Fiu é da mãe Aí você pergunta, e aí vai subir quando? Em 30 semanas Ainda Aí! Olha o estilo bonita da porra Vou dar uma lapada de facão aí, meteu o Tramontino na zona quando ele te expandir para deixar a marca, fudido, muito bom Fábio e o Juno vai subir daqui quantas semanas, Horst? Dizem ele que setembro, sei lá, vai ficar bom, se Deus quiser Que agora não tá bom não A gente tá todo vascularizado Agora ele tá treinando no coste e jogando com o peito Você viu que o cara tira a camiseta e parece que ele dobra de tamanho né É que você viu que o cara é bom Muita pessoa não dá nada pra mim quando eu tô de camisa, quando eu chego no campeonato, no lugar Quando eu poso, tiro a camisa, a galera se surpreende muito, tá ligado? Falaridade é difícil, diferencial Vamos Bora Bora, meu chão Bora Vamos Puxa Vamos Passo Dropa aqui Vamos Dropa lá Bora Bora Dois Vamos Puxa Três Vamos Quatro Vai Vamos Cinco Bora 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 Um Vamos Dois Vamos Três Fácil Bora Quatro Eita Agachou Olha os buracos, chama a prefeitura pra tampar os buracos aqui ó Eu falei que você começou, não é o trofe, eu falei que era o C agora Ah é eu é? Você já acertou, agora você vai Puxa Vamos Bora Vai Vai Bora Bora Vamos Vamos Cinco Quatro Três Dois 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 Vai 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 Dez, vai acabar, vai Quatro Cinco Vai Três Sete Dois Nove Dez Quase que vai, botigão na testa, na medida Faltou dois pra não zerar o bicho Zeradinho né Horst? De costume né Não não ainda Padrão Zangue é Consegue filmar os dois a gente ao mesmo tempo, consegue? Mil reais Ah moleque Ai Você é desconforto Vamos Vai Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Vai Dois Um Dez Percebou uma copia Vai Vai Três Quatro Vamo Sobe mais Sobe mais Ai Porra Vamo 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 Dez Dez Vamo 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 Vamos parar Só você, pô! Vamo, caralho! Caramba, caralho! Esqueci de apertar o botão de filmar, mano. Tem que apertar o... Tem que apertar o eixo. Caralho, o cara te apalhou aqui. Obrigado, João. Vai vir mais pra São Paulo agora pro pessoal acompanhar aí, né? Deus quiser. A gente tá voltando no ritmo, já aguentou um treino pesado pra gente. Vocês vão acompanhar agora o start da preparação do Brunão aí, todos os processos. O dia que vai ter mais comida, menos comida, como que vai ser a evolução no treino, o que que ele precisa melhorar, como ele vai melhorar, vai passar essas dicas pra vocês aí também. Vou estar junto. Fabinho vai começar a vir mais pra cá também. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem algum recado pra galera aí? Isso aí, rapaziada. Obrigado só pelo carinho. Fosse. A gente tá sempre junto aí, já tem um tempinho, então com certeza vai vir muito conteúdo. Fabinho aí é a primeira vez que a gente tá gravando, né? É a primeira vez. É a satisfação demais, tô grudão no time. Bem-vindo mais uma vez. Primeira vez que eu gravo com ele. Então aguarde aí que eu vou estar vindo mais vezes fazer um treino. Eu treinando com eles, pode ter certeza que eu tiro mais de mim. Quanto mais vezes eu vim, mais eu vou melhorar. Então eu quero vim pra aprender cada dia mais e tá subindo nos palcos aí representando o nosso time. Show? É isso aí, meus amigos. O seu comentário faz a diferença. A gente lê todos, pode ter certeza. Deixa o seu like que ajuda muita gente a evoluir no canal. Vamos que vamos. Estamos voltando com tudo. 2022, Federal Médica. Isso aí. Vamos junto. Tchau.